Direito e Debate hoje o tema polêmico aborto. Estamos com o doutor Jean Postai, que é advogado, filho inclusive do renomado doutor Saustiano, que todo mundo conhece, e está aqui para apresentar também para nós no terceiro bloco o livro Advogado da Vida. Doutor Jean, voltando aí com este polêmico tema que eu acho que tem que ser discutido, tem que ser debatido, aprofundado até para que a gente reforme um pouco esse pensamento ou leve para o nosso Legislativo Federal outras visões sobre a questão do aborto. Como lidar com uma lei que ao impedir o aborto também interfere na liberdade de escolha do próprio indivíduo? Ou seja, você tem uma limitação porque você não pode escolher pela vida ou não e ao mesmo tempo também é uma situação tão particular sua enquanto pessoa que quer praticar o aborto ou não, enfim, e a Constituição Federal prevê que você tem alguma liberdade, mas ao mesmo tempo ela é limitada porque o aborto é crime. Qual é a tua visão nesse sentido? Olha, eu acho que assim, Julia, primeiramente nós homens nunca vamos ter a noção que uma mulher tem do que é ter um filho ou do que é poder escolher entre ter esse filho ou não. Isso é algo que é um direito feminino muito forte, esse direito de escolha. Então acho que as mulheres têm até talvez mais noção do que é isso ou não. Mas essa questão da legislação no Brasil, ela está muito atrasada. Essa é a realidade. Como eu falei, se você compara com outros países, nós estamos muito atrasados. Eu posso dar o exemplo agora do Uruguai que em setembro do ano passado, se eu não me engano, eles elasteceram a legislação deles sobre o aborto. E foi algo que foi aprovado no Senado deles, acho que por um ou dois votos assim, a favor ao invés de contra. Então quer dizer, é algo que é polêmico no mundo inteiro. Não tem como você chegar a um consenso em que 90% das pessoas vão ter a mesma opinião. Não existe como. Eu acho que daí você tem que analisar a eficácia da lei como a gente conversou e o que está acontecendo na prática. E na prática hoje é uma lei ineficaz em que ela só traz sofrimento para as classes mais baixas, né? E onde o Estado simplesmente parece não ter interesse de querer resolver isso de uma maneira mais inteligente. Talvez elastecendo um pouco a lei, talvez aplicando sanções cíveis, administrativas ou possibilitando outras maneiras da mulher ter esse conhecimento dos efeitos que isso pode ter na vida dela. Enfim, uma maneira de lidar com essa escolha da mulher em que ela saiba os caminhos que ela pode escolher. Não só colocar um código penal e acabou. É, e por outro lado também a gente tem a questão da religião, né? Que nós estávamos até antes do início do programa conversando. Porque ainda a visão da igreja, por exemplo, é de não flexibilizar o uso de contraceptivos. Então, como é que, né, de um lado tende-se a pensar de uma forma, de outro é outra, né? Não há um incentivo às mulheres se cuidarem, prevenirem uma gravidez indesejada, né? O que evitaria um aborto. Então, como é que fica essa linha, né? De um pensamento de outra forma, de outro lado a lei vem, né, criminalizando. Então, como que funciona? E aí vem a questão de que a gente está num estado laico, mas sobre forte influência católica, né? Uma religião católica muito forte. Eu coloco a igreja no meu livro também de uma maneira respeitosa, né? Claro, sim. Mas porque eu acho que ela tem uma influência muito forte sobre esses temas no Brasil, sobre aborto, sobre casamento gay, sobre... Tem uma influência muito forte mesmo, né? E a gente fala que vive num estado laico, mas a influência católica, até se você pega a bancada dos deputados, dos senadores, é muito forte, né? Então, é algo que deveria ser evitado. Você nunca vai conseguir evitar 100% a influência da religião, né? E a religião é importante. Mas, às vezes, eu tenho a impressão de que a religião serve como um freio, né? Para os avanços da legislação. Por exemplo, a questão do casamento gay, a questão dos contraceptivos, a religião impede isso, não quer que isso aconteça. Mas se você pega na história, no passado, por exemplo, a questão do divórcio, era muito mais combatida pela igreja, era um absurdo. Sim. E hoje, já é um pouco mais tolerável. Então, a impressão que eu tenho é que a igreja vai, parece que, freando as mudanças legislativas, ela parece que vai freando. Tem um lado positivo disso, mas também, talvez, tenha um lado negativo. Mas, no meu ponto de vista, ainda falta muita evolução, né? Progresso e tal. Eu não consigo visualizar ainda esse progresso a curto prazo, sabe? Eu ainda acho que a sociedade vai passar ainda, vai sofrer muito ainda com tudo isso, até que a gente tenha, realmente, né? Algo consolidado com uma visão mais liberal. Não, e aí acontece algo interessante, porque como o nosso legislativo, ele fica muito atrasado, até porque, na minha opinião, o legislativo, pelo menos o Congresso, ele tende a ser muito atrasado, ele demora muito pra aprovar uma lei e tudo mais. Mas, quem que passa a ser o responsável por acompanhar essas mudanças? O judiciário. O judiciário. Se você pega ali a questão do aborto dos anencefalos, foi o judiciário. Exato. Se você pega ali a questão do casamento gay, quem que começou a permitir ou a elastecer essa questão? O poder judiciário. Então, na verdade, hoje, a gente vive um estado no Brasil que a gente fala que é baseado em leis e tudo mais, né? Que, se não me engano, é o civil law que chama. Mas, na verdade, se você olhar até as petições que nós, advogados, fazemos, muitas vezes a principal fonte do direito é a jurisprudência. Sim. Por quê? Porque o poder legislativo não acompanha muitas coisas. Ou os próprios princípios também, que eu acho que... A doutora sabe bem, às vezes você vai fazer uma petição, por exemplo, o que que passa a ser mais importante? Às vezes um artigo de uma lei lá, secundária, ou a decisão dessa semana do tribunal a seu favor. Sim. A decisão passa a ser muito mais favor, muito mais inteligente de se utilizar. E a própria decisão está embasada em princípios constitucionais, em princípios gerais do direito, mas que tem força de lei, com certeza. Exatamente. Aí a legislação sobre aborto, sobre casamento e gay, acaba perdendo um pouco da eficácia e até da credibilidade, porque não acompanha as mudanças da sociedade. É uma pena isso. É. E, doutor Jean, para nós finalizarmos aí o segundo bloco, quais são os argumentos hoje contra o aborto e os pró-aborto? Os argumentos contra o aborto são principalmente de que se trata de uma vida, o que é realmente um bem maior. Por isso que eu sempre bato na tecla de que tem que ser algo a ser evitado, é uma coisa lógica. E seguem nesse ponto. Alguns argumentos também dizem que o aborto em outros países onde foi legalizado, ele continua acontecendo de maneira trágica. Dizem que descriminalizar não vai adiantar nada, que vai acontecer aos montes. Então acho que esses são os principais argumentos, né? O principal deles, óbvio, é a questão da vida, que realmente é um argumento muito forte, que você está lidando sobre um direito de uma pessoa que ainda não nasceu. É muito fácil você descriminalizar o aborto, mas ao mesmo tempo é um direito de uma pessoa que não nasceu, sequer pode se defender, né? Sim. Então esse é o principal argumento contra. O principal argumento a favor, a gente conversou sobre vários deles aqui, né? É que na verdade não é... acho que quase ninguém é a favor do aborto, é o que é que ele aconteça. A maioria das pessoas é a favor da descriminalização do aborto, tirar do Código Penal, ou elastecer o que está no Código Penal. Os principais argumentos sobre isso eu acabei de falar aqui, a questão de que você tornar o aborto crime atinge mulheres de baixa renda e é o Estado lavando as mãos. É isso mesmo. Segundo bloco está chegando ao fim e terceiro bloco conversaremos sobre o livro Advogado da Vida. Aguarde um instante.